Olá a todos e bem-vindos ao segundo episódio de Dragon Ball Kakarot Hoje vamos continuar então de onde deixámos da última vez Vamos desenvolver mais um bocadinho a saga e ver ou relembrar toda esta saga de Dragon Ball Z Espero que vocês gostem, não se esqueçam de deixar ficar esse like e vamos a isso Olha o novo bocadinho Um dinossauro Ok, agora estamos na nuvem Orvos de Zé são ítimas especiais que só pode se encontrar no campo ou obter-se em batalhas Os encontrados no campo podem ser coletados aproximando-se deles pelo lado Eles são essenciais para cria e super-ataques, então coletam o máximo possível Há muitos tipos diferentes de orvos de Zé Orvos de determinada cor podem ser encontrados perto de áreas relacionadas a essa cor Por exemplo, orvos azuis perto de água, verdes florestas, etc. Se estiver procurando orvos de uma cor específica, vá até um local daquela cor Certo E eu agora quero ver se eu tenho que voltar a ver se os comandos Hora verdes O Nimbus florestas é super rápido Eu estou rodando essa coisa desde que eu era apenas um pequeno Muita Estão chegando Aham Como é que estou se controla? Este é para cima E para baixo é este 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 R sliding A loja E para baixo é este E para baixo é este Ups E a loja É ali um grande Hora E para baixo é esse Apenas aqueles com um coração puro podem acertar. Isso explica por que você não tem problemas lá. Ah, isso é divertido! Agora é isso aí. Agora é isso. 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 Eu acredito que está frio. Agora é isso. 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 Então vamos lá. Enquanto meu mestre Máximo 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 Você está tão tarde, GOKU Não tinha que ter que ir para você Sim, desculpe sobre isso. Também fizemos um treinamento. Você deveria introduzir Gohan ao Master Roshi e os outros hoje. Espera, isso é hoje? Claro! Desculpe sobre isso. Eu prometo que eu me lembro da próxima vez. Desculpe. O que você está esperando? Sai daqui! Eu preciso comer logo! Master Roshi que é a tratora genial. Ok. Se você tiver frutas, carnes, peixes ou outros ingredientes, a xixi ou outros cozinheiros porão cozinhá-los. Comer pratos cozidos fornece efeitos especiais como reforço de atributos e efeitos de suporte temporários. Eles são chamados efeitos de refeição. Cada prato da sua lista de ingredientes necessários serve pratos mais ricos. E pratos mais ricos exigem ingredientes mais raros, refeições completas. Mais trabalhantes fornecem efeitos ainda maiores. Você não pode cozinhá-los no momento, mas poderá, à medida que proverdir a sua aventura. Ok. Nós precisamos, outra vez, de vir aqui, aos sistemas, perceber porque é que isto não altera. Eu não quero, tipo, ah, quero teclado errado. Confirmar. Confirmar. Isto é o quê? Sim. Perfeito. Não, eu quero saber se isto ficou, desta vez ficou direitinho. Ficou, pronto. Vamos a isto. Selecione um prato para fazer. Selecione peixe cozido. Selecione peixe cozido. Já dá para comer de peixe cozido. Nem esqueceria. Cheio de sabor. Um verdadeiro sucesso na maioria dos circos culinários. Vou escolher a casa. Onde estás agora, pai? Vou ver o Mestre Roshi, meu velho mestre. O seu lugar está envolvido pelo mar. É muito divertido. Oh, sim. Joga no meio da floresta uma pedra na qual ele escreveu um caráter de tartaruga. Ele diz que quem encontrar a pedra e levar de volta primeiro, vai jantar. E com a pauta vai passar fome. Cocu encontra a pedra, mas é enganado por Krilin. Kuririn. Kuririn. Eu chamo Krilin. Eu acho que era nos últimos animados, ele chamava Krilin, que é em Portugal. Que o Robicor percebeu a sua refeição. Mas é pego por uma armadilha inesperada. Esta é a pedra que eu e Krilin usamos no nosso treinamento. Eu e ele tivemos que cumprir esta coisa. Ele diz que Krilin me deram. Mas só porque ele me enganou. Eu tive que ir hungry na noite. Ok. Estou terminada. Estou terminada. Estas são os alunos. Digue-se quando você está hungry. Obrigada, Chi-Chi. Sua coisa é a melhor coisa. Realmente passa o sangue e os músculos movendo. Certo, Gohan? Sim. Vamos dar uma recebidas por você. Agora ela tem na culinária tem 6. Ganhou. Você ganhou Chi-Chi. Líder da comunidade da culinária. E desbloqueou o novo fórum da comunidade. Aqui já está. Emblema. Para já não. Vamos lá, Chi-Chi. Estamos indo para ver o Mestre Roshi. Espera um minuto. Você esquece algo, Goku? Eu pensava que você tinha algo para Gohan. Oh, sim. Isso é certo. Wow, que uma pequena bola. A pequena bola na cima? É uma bola de dragão. Eu recebi o meu pai depois de morrer. Mas isso não é tudo que você recebeu dele. Você também foi nomeado por ele. Sério? Oh meu, Gohan parece tão bonita. Vai ser como ele está assistindo por você quando você põe aquele hato. Então, cuidado bem, ok, Gohan? Sim. Eu vou. Obrigada, mãe. Obrigada, pai. Ok. Estamos indo para verdade agora. Vamos lá. Goku, não deixe nada acontecer com o nosso pequeno Gohan. E Gohan, fique no seu melhor comportamento. Eu vou, mãe. Tchau. 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 Quem é esse pequeno cara? Conhece meu filho. O que? O seu filho? Sim. Certo, não é? É bom te conhecer. É bom te conhecer também. O nome é Gohan. Gohan? Oh! Você o nomeou depois do seu pai, não é? Sim. Suiza, não você acha? Tartaruga. Ok. A partir de agora já não é. Só devo falar nas histórias principais. Estou tipo junto aqui, estou meio nervoso. Chichi fez um ótimo trabalho criando um garoto tão educado. Chichi. Eu não consigo acreditar que você tem um filho, Goku. E ele é a cara do pai dela. Estou treinando? Estou treinando agora? Estou treinando agora? Bem, não tanto quanto eu quero. Chichi fica bastante nervoso se eu treino demais. Você sabe o que eu estou dizendo? Certo. Sim, não estou treinando mesmo. Com o Piccolo cuidando, as coisas foram bastante quietas. Ei, vocês dois. O que você está falando? Ah, não. Não, realmente. Hmm. Eu poderia ter falado que vocês dois estavam falando sobre como vocês dois estão secarem na sua treinagem. Eu acho que não há você, não é? Master Roshi. Eu acho que vocês dois esqueceram que treinagem é uma atividade diária diária. Não é algo que você faz apenas em ocasiões especiales. Você deve estar movendo, aprendendo, jogando, comendo e restando todos os dias. Isso é a forma da escola de Turtel. Eu não consigo discutir com você lá. Agora, para garantir que vocês dois nunca esqueçam o seu treinagem diária diária, Eu tenho um pequeno desafio para você. Manual de treinamento da escola de Tartaruga. Venha e reporte-me de volta a uma vez que você tenha terminado o seu treinamento. Sim, senhor, Master Roshi. Sim, senhor, Master Roshi. Agora, é hora de voltar ao meu usual divertimento. Chegou! Eu tenho um que deixar a carta de Tartaruga. Ok, 3, 3, 3, 2, 2, 4, 4 e, aqui está 4. O que é aquilo? Lida da Comunidade Adulta, ah ok. Nesta comunidade você pode ativar habilidades de comunidade que o ajudam a ganhar zeni. Concentre-se nesta comunidade se quiserem os seus bolsos de grana é esta. Ah ok. Eu acho que eles não sei se eles podem estar em duas ao mesmo tempo. Lá tem um pilar azul no campo e falo com a personagem com a icona azul em cima da cabeça. Para iniciar uma história secundária, completa história secundária para ganhar experiência, itens valiosos e ou emblemas de alma. Só é possível concluir algumas histórias secundárias nos momentos determinados, é perfeito quando elas estiverem disponíveis. Certo. As histórias secundárias só podem ser concluídas com determinadas personagens. Se você tiver problemas em concluir uma história, ouça as dicas fornecidas e troca de personagem. O que é o conceito? Parece bem cansado. Tem alguma coisa aí? Está escondendo alguma coisa? Eu... Raios! Raios! Ele escondeu o meu livro outra vez. Ah isto foi o Tartoro original. É a voz do Master Kamei. Raios! 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 Sabe que esse não é o nome dele, certo? Bom, não importa. É o meu livro. Aquela desgraçada escondeu o meu livro em algum lugar. Que tipo de livro é? É tão especial assim? Claro que é especial. É o meu bem mais precioso. Se eu não tiver ele, eu... Tesouro do mestre só que a encontrar. Bem, se é tão importante para você, acho que posso ajudar. Sério? Muito obrigado. Que tipo de livro é? É uma coleção de fotos de vikingos. Cara, você não mudou nada. Não é mesmo Master Kamei? Vou procurar no sótão. Você procura lá fora. Pode deixar. Ok, isto não é português português. É português brasileiro. Ok, o que devo fazer agora? Vamos ver... Vamos ver... Apanhar aquela coisa que eu não sei o que é, mas... Texto sagrado das artes marciais. Deve ser interessante. Ok, posso ir? O que? Quero dizer aquele livro para velhos tratos? O que é que eu saberia? Bem, então sabe onde posso encontrar o Jabuti? Se você está procurando o Jabá... O Tartaruga eu vi ali indo até aos filhos da casa. Tem aqui alguma coisa... O Cú e o Bulma ajuda uma tartaruga perdida a voltar ao mar. O Mestre Kamei recompensa o Alcú com a nova evoladora e a Bulma com a Esfera de Dragão. E a Luz em roubar o pescoço. Ah, ok. Ei, Jabuti... Então... Sou uma Tartaruga, você já deveria saber. Desculpe, não sei onde está o Mestre Kamei. Vive lendo aquela coisa. Ele precisa de aprender a ter autocontrol. E é por isso que ele precisa de ficar em terra. Na terra, espera aí. Ele entregou a vista. O que está? Ahá! Aqui está. Amém. Achei o seu livro, Mestre Kamei. Se encontrou. Você é o melhor Goku. Eu sabia que estava certo em aceitar você como uma pena de vezes, a sério. Espero que você me ajude quando aquele Tartaruga aí estão a te esconder e cercando. História completa Vale a ver livro para adultos, peixe energético e erva Ok, próximo Parece que isso fez o truque Então agora vamos a um truque Não preciso despedir toda a força que eu ganhei, então planejo tomar a truque Você está dizendo que quer lutar comigo? Conseguiu? Ah, talvez outra hora Vou-me focar num treino de simulação mental primeiro Treino de simulação mental, ah, quer dizer que vai fazer isso só na cabeça? Experimento quando tiver uma chance O que é isso? Vou-te chamar uma lembrança de treinamento Ah, tudo bem Vantagem de treinamento de simulação mental é que dá para fazer isso onde você quiser Nesta praia, por exemplo Ok, certo, vamos experimentar Vamos lá Rachada de energia consecutiva, um nível 2 recomendado Uau Para esquivar o ataque, portanto, a pressão se pressiona nos passos assim que um ataque estiver presta-se. A esquiva ajuda a você, para realizar uma manobra passada. Seu oponente ficará em câmara lenta. Só uma chance perfeita para o seu ultrataque além disso esquivares de latar, para enxergar o seu metade de atenção. A esquiva ajuda a você, ofensiva defensivamente, e ter um movimento para o local. A esquiva ajuda a você, ofensiva defensivamente, e ter um movimento para o seu ultrataque. A esquiva ajuda a você, ofensiva voando a sua atuação. A esquiva ajuda a você, ofensiva defensivamente, e ter um movimento para o seu ultrataque. O que é isso? 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 Hmm, não sei... O que é isso? 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 E esta é a tal espéria. O que é isso? Oh, a energia dessa coisa é incrível, esse poder é incrível! Ok... Oh, tem ali uma... Uma coisa fantasma, olha o que é que é? Ok... Wow! Essa poder é incrível! Oh! A energia dessa coisa é incrível! Ok... Não havia... Segura para buscar o Ki... Qual era a primeira pessoa? Não é assim não! Não era este! Já não me lembro qual era a primeira pessoa! Era o principal... Era o principal... F... Carme fera! Boa! Ok... Acho que já... O que é que ia? Parece que há muito espaço nessa caverna! Parece que há muito espaço nessa caverna! Talvez possamos desistir por hoje! Empresa da PILAF! Podemos sempre esperar até aqueles caras virem embora! O que? A energia dessa coisa é incrível! Wow, essa força é incrível! Bem, agora, isso pode ser divertido. Estou pronto quando você está, vamos fazer isso! Explosão energética consecutiva... Ok... Isso vai acabar! Não era bem isso! Ok. Ok. O que é isto? Como é que era? Isso vai acabar! Jesus! Ok, eu já posso ver que... Este é quando eu... Acerto aqui. Bora buscar isto... E vamos nos pôr a andar... O que é isto? O que é isto? Parece que são sempre por baixo... O que é isto? 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 O que está acontecendo?! Tchê, então não foi Kakarot depois de tudo. Quem é você? Eu não tenho tempo para gastar com você. Espere um minuto... Isso é um Namekian, não é? Um Namekian... O que é um Namekian fazendo nesse planeta? Se isso é verdade, então o que você está fazendo aqui? Você tem um desejo de morte? Você tem um desejo, eu gosto disso. Um nível de 322, certo? Você é definitivamente mais forte do que os outros. Mas você não seria mesmo um warm-up para mim. Você está fazendo um erro em me desestimando. Vamos ver se você pode fazer isso para mim. Não, não... Não, não... Se eu não consigo manter a sua opinião, ah, ok. Tchau, tchau, tchau. Ah! 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 Fernand! Ah! DIR! Ah! 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 O que é isso? Eu quero ser Kakarot. Impossível. Quem é esse cara? E onde ele vai? Se não é Kakarot, você cresceu. Você parece apenas como nosso velho. O que? Me diga, Kakarot. O que é isso? Você deveria exterminar toda a vida nesta planeta. O que você está fazendo todo esse tempo? Quem é você? E quem é Kakarot? Deve eu saber quem é isso? Você tem que me enxergar. Você não se lembra? Ok, então. Permite-me refrescarte a sua memória. Você não é de esta planeta esposa. Você nasceu na planeta Vegeta. Você é um membro da população e poderosa da saiyãs. E isso não é tudo. Eu sou seu irmão velho, Raditz. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Muito bem. Muito bem. Você foi enviado a esta planeta patética para os livros de toda a vida. Nós, saiyãs, procuramos o universo para planetas habitáveis e eliminamos todos os que vivem lá. Para que possamos vender essas planetas para o maior pedido. Nós, snot-nosed bratos como você, são enviados para planetas baixos. Como esse. E, afortunadamente, parece que esse tem uma Terra. Se esse cara está dizendo a verdade, então esses saiyãs são realmente ruins. Espera. O que sobre a Terra? O que isso tem a ver com qualquer coisa? Não se joga mal com mim. Nós saiyãs lançam nosso poder verdadeiro quando há uma Terra Terra. Mesmo os cães como você devem saber isso. Eu não sei o que você está falando. Você sabe? Eu acho que Krillin está certo. Vocês são o pior. Meu nome é Sun Goku e eu sou da Terra. Pegue suas mentiras e saia daqui! Bem, eu não consegui mesmo se eu queria. Porque o planeta Vegeta foi tirado por um meteoro. Agora, quase todos os nossos irmãos foram tornados para o espaço. Ah! Mesmo eu e você, Há apenas quatro saiyãs faltam. Só o outro dia, encontramos um planeta que deveria nos pagar um alto preço. Os três de nós, nós tivéssemos ter um monte de tempo tentando sobre isso. E é assim que eu lembrei você. Kakarot. O planeta é tão bom como o nosso, se você nos acompanha. Vamos lá, Kakarot! Pensar sobre o divertimento que nós vamos ter. Não é seu sangue de sangue com ansiedade? Não é seu sangue de sangue. Não é seu sangue de sangue. Se você achar que eu estou tecido, então você é mais mais do que você se veja. Ah! Ok. Seja assim. Esse pequeno rosto com o ombro de trás de você é seu filho, certo? Acho que eu vou apenas pegar ele em vez. Ah? Ah? Vá mais perto e eu te tiro de sangue com a mão! Voltá! Ah, sim? Vá mais perto, se você acha que você pode. Ok. O Kohan não vai para onde você vai! Mais uma luta. O que você vai fazer com esse cara? O que está errado? Você está com medo? J通que-se! 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 Alegra-se! No! Você não é nada para mim! Então eu te desculpe aqui! Alegra-se! Não se torne com a família, você é o que? O que diabos aconteceu? Eu tive que cortá-lo há muito tempo! Por que você faz isso? Pá, 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 pá! Uh oh! Um oh... Do you know what? This baton isn't a baton. I think it could serve as our next turn. The three of us Saiyans should be able to rid this space of its dead weight for just one month. Eu não conheço que isso aconteça! Meu filho é de verdade, se isso é o melhor que você pode fazer. O que? É bom o mesmo. Não se preocupe, Kakarot. Eu vou ter certeza de que se cuidar do bom. Se você quiser ele de volta, você melhor fazer o que seu grande irmão disse. E não se preocupe de tentar ser um herói. Não, não! Palma, você ainda tem esse radar de dragão? Oh, eu entendi. O que é? A decoração no Gohan da roupa era um dragon ball. Ok, eu estou indo. É agora ou nunca. Você é tão bom como morto em seu próprio. Piccolo! Nós não temos o que é necessário de enfrentar ele de novo. Pelo menos se nós tentámos em nosso próprio. Mas juntos, se tivéssemos para se juntar, nós apenas podemos poder levar ele de novo. Sim, você provavelmente está certo. Mas posso realmente confiar em você? Qual é o seu ponto de vista em tudo isso? Não se preocupe. Não é que eu me importo o menos sobre seu pequeno filho ou a terra. Esse cara é o único que está entre mim e a dominação do mundo. O momento que ele e seus cronias estão fora da imagem. De novo, eu vou me derrubar de você. De novo, o mundo será meu para o descanso. Você é louco se você acha que eu vou deixar isso acontecer. Mas agora, eu acho que temos que se juntar as forças. Eu acho que não há realmente nada a fazer com isso. Precisamente. E foi o episódio que temos hoje. Já foi um bom episódio. mais do que aqueles que subiam na televisão. Que era só de 15 minutos. E a metade era a repetição do episódio anterior. Portanto, espero que vocês estejam a gostar. Eu estou a divertir-me. Portanto, acho que promete. Não se esqueçam de deixar ficar esse like. E subscrever caso não sejam subscritos. E de resto, não percam o próximo episódio. Porque nós também não.